Viva da Apex da UFC, aqui em Las Vegas, Nevada, USA. Esse é o UFC 256, Figueiredo vs Moreno. Para mim, na primeira luta com o Breno Moreno, era só uma luta e onde ia terminar tudo ali. Cara, eu não imaginava que lutar contra o Breno Moreno ia entrar para a história dentro do UFC. Fizemos, proporcionamos uma ótima luta, e desde então, não parou mais. Represente Tijuana, México, e vindo a ser o primeiro mexicano-born e-razed UFC campeão. Mareno Moreno é um muito forte, muito confiante, mas Davison Figueiredo é algo especial. Quando você vê ele step into the octagon, você vê o melhor exemplo possível para um futebol. A maior futebol de futebol de qualquer futebol. Ele é um destrói. Na primeira luta, todos estavam dizendo, Davison Figueiredo é muito, muito forte, é um monstro. Oh, mano. Isso é um dos chinos. Oh, ele é out. Ele é unconscious, refere. E eu tenho que dizer, Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Isso é um grande futebol. Isso é um grande futebol. Oh, meu Deus. Isso é um grande futebol. Isso é um grande futebol. Isso é um grande futebol. E... E... ... 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